Fala galera da WP Dicas, tá na área com mais um vídeo sobre o PES 2018 Nesse vídeo aqui de hoje galera, eu vou trazer pra vocês aí uma formação muito top Uma formação defensiva, porém fluida, beleza? Então, vamos lá galera, antes de mais nada, só avisando aqui, ó Instruções ofensivas, defensivas e avançadas Eu utilizo do jeito que já vem no time, eu não modifico Porém, se você modificar, não vai afetar nada a sua formação Porém, você tem que ficar esperto qual formação que você usa Se é 3 atacante, 2 atacante, 3 zagueiro, 4 zagueiro e por aí vai, beleza? Então, vamos lá galera, antes de mais nada, a formação que eu vou utilizar aqui É essa daqui, ó, 5-3-2 com 2 volantes e 1 meio atacante, beleza? Então, e depois galera, o que a gente vai fazer é essa aqui, ó Formação fluida, eu vou botar aqui em sim Lembrando que modificando lá o analógico direito, pulado Lá temos 3 opções, ó Quando não tiver a bola, quando tiver a bola e no início Vamos lá então, aqui já tá no início, ó Vamos lá, escalação de novo Tá no 1, deixa eu botar aqui, alterar a formação E botar o 5-3-2 Aqui tá no início, então vamos botar lá Quando tiver a bola, vamos botar de novo o 5-3-2 E aqui, quando não tiver a bola também Vamos botar lá no 5-3-2 Então, as 3 formações, galera, tá aqui, ó 5-3-2 Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai modificar a posição dos jogadores Ou seja, quando tiver a bola, quando não tiver a bola Quando a gente tiver a bola, galera Eu aconselho o que pra vocês? Modificar os laterais que estão aqui, ó Lembrando que essa formação aqui, galera Ela vai forçar muito os seus laterais Ou seja, você tem que ter aí Dependendo do time, tem que ter os laterais Com a resistência muito boa Os laterais que não vão cansar no primeiro tempo Ou seja, você não pode fazer essa formação aqui Com os laterais que cansam aí no primeiro tempo Porque vai forçar a substituição deles No começo do segundo tempo Então, voltando aqui, ó Aqui ficou praticamente um 3-4-3 Porém, lembrando que esse meio de campo aqui Que aqui, no caso, tá o Ozio na simulação Você tem que ter um meio de campo aí de passe De habilidade, de chute Um meio de campo que tenha alguma coisa boa, cara Não bota um cara ruim de perna, não Que você vai se lascar, beleza? Então, ali, ó Quando tiver a bola E aqui, quando não tiver a bola Você deixa já do jeito que tá Tá a formação top Já vai tá 3 jogadores lá na zaga certinho E ali, ó, quando tiver a bola Beleza? Então, seguindo lá o padrão Quando tiver a bola Aqui vai tá praticamente no 3-5-2 Ou 3-4-3 Dependendo da posição aqui Onde você vai botar o seu jogador E quando não tiver a bola A formação vai ficar no 5-3-2 Ou seja, 3-5-2 e 5-3-2 Só vai intercalar aí a zaga e o meio de campo Viram só? A zaga aqui, ó Meio de campo Zaga Meio de campo Zaga Então, galera A formação fluida defensiva Muito top É essa daí Você vai ter aí os laterais aqui de apoio Que podem ser tanto o meio de campo Quanto o alas Os jogadores que agem muito nas pontas Quanto como laterais mesmo de origem Beleza? Então, o vídeo é esse daí, galera Quem gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha aí E se inscreve Que não é inscrito, galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau E fui! Tchau